Será que é possível rodar campanhas com pouca verba, coisas como 5, 10 reais por dia? Ou até mesmo entender o que é uma pouca verba, porque isso é até relativo. 10 reais, 100 reais pode ser pouco ou pode ser muito, ao mesmo tempo que mil ou 10 mil reais pode ser pouco ou pode ser muito. Vamos discutir um pouco sobre essa questão de orçamento, dimensão de orçamento, para ver se o teu caso consegue funcionar, consegue não funcionar, ou do cliente que você está atendendo, ou do projeto que você está trabalhando. Essa questão da verba é muito interessante, porque muitas vezes a gente pega pessoas ou clientes, no caso, que eles falam que eu não rodo campanhas ou não impulsiono meus posts, porque eu tenho pouca verba, eu não tenho muito dinheiro para fazer isso. E muitas vezes eles estão meio que acreditando que, meio que uma cabeça assim, de tipo, eu preciso ter milhares ou milhões talvez de reais para investir, quando na verdade qualquer 5, 10 reais já é o suficiente para pelo menos começar. Ou às vezes o cara até acha que 5, 10 reais é muito dinheiro, né? Então, essa dimensão de orçamento acho que é um assunto importante. A gente já fez campanhas aqui que deu resultado até para a própria V4, quando a gente começou a investir em mídia para nós, com 400 reais. Eu lembro muito bem, eram os últimos 400 reais que a gente tinha para investir, e a gente conseguiu fazer e dar resultado, ao mesmo tempo que a gente já pegou cliente que, sei lá, investia 3, 4 mil reais lá no funcionamento de publicação, ou o próprio Spotify, que eu acho que chegava a 7 mil dólares no funcionamento de publicação. E muitas vezes a gente fica nessa de, tipo, o problema que eu vejo na verdade é assim, ele tem verba, às vezes, ou um pouquinho de dinheiro, que seja 100 reais no mês, e ele não quer colocar porque ele acha que isso é pouco, ou ele acha que isso é muito e não vai trazer resultado. E aí a gente fica nessa de, tipo, nunca testar uma mídia como um Facebook, um Google da vida, que é muito bom e pode trazer muito resultado, porque a gente está achando coisas, né? E o grande ponto está nisso, de, tipo, a gente sempre fala de testar, tem que testar, a gente precisa testar as coisas, e muitas vezes os clientes, as pessoas não têm essa mentalidade, né? Normalmente quem tem essa cabeça do pouco dinheiro, do eu tenho pouco para investir, é alguém que não investe nada mesmo, não tem uma estratégia de marketing, não tem uma área de mídia pensada dentro do seu planejamento de orçamento. Eu acho que para essa pessoa, assim, é o primeiro que a gente poderia discutir, se, puta, eu não tenho nenhum orçamento, já tem um grande problema, porque até a American Market Association, se vocês me darem em Google, vocês vão pegar umas referências de quanto que as empresas americanas investem em marketing em geral na média. A gente até usa isso na nossa página para explicar para o nosso cliente esse aspecto, e uma referência que eu sei muito bem de cabeça é a Salesforce. Salesforce é um exemplo de empresa que cresceu muito, né? Um CRM americano, que eles mesmo sendo muito grande, eles investem hoje 49% do seu faturamento em marketing e vendas. Mas isso traz para eles um crescimento, se não me engano, de 20% a 30% ao ano, que não vem de graça, o cara não consegue crescer de graça. Outro exemplo é a própria Google. O Google investe 12% do seu faturamento em marketing e vendas, sendo o Google o dono do Google. Então o próprio dono do Google, que é dono da maior fonte de tráfego, investe 12% do seu faturamento em marketing e vendas, e consegue, obviamente, um crescimento de 20% ao ano, investindo, sei lá, no LinkedIn, no Facebook, no concorrente. A Apple, que já é uma das maiores empresas do mundo, investe 7% do seu orçamento em marketing e vendas. Então para você conseguir crescer aceleradamente, as empresas que não fazem isso, normalmente crescem à mercê do mercado. Espero que o mercado traga resultados, que o mercado cresça e não consegue controlar o seu processo de vendas. Então isso é importante, a gente precisa, o barato e o caro, a gente sempre fala que ele varia conforme você tem resultado. É barato ou caro, depende do resultado que você consegue colher daquilo. É, eu até estava, esses dias eu estava conversando com um dono de empresa, ele tem uma barbearia, ele estava, a gente estava comentando sobre a empresa dele e tal, e vendo que era uma empresa bem pequena na realidade, vamos dizer assim, do Brasil, e ele não investia nada em mídia. Deu, bah, interessante né, ele tinha, se não me engano, 3 ou 4 barbeiros, estava crescendo bastante no orgânico, e depois eu pensei, puta, se ele investir em mídia, esse cara vai, vai, vai deslanchar, vai, vai bombar, porque é uma proposta diferente e tal. E o cara falou assim, ah não, eu, eu estou vendo aqui quanto que eu vou crescer no orgânico nos primeiros 4 anos, o que acontecia, ele estava não querendo investir em mídia, porque ele queria testar e ver quanto que ele cresceria no orgânico, o que, na minha opinião, é um grande erro também. Ele acaba deixando de investir para crescer, porque ele não sabe também muito bem fazer marketing, e porque ele acha que ele pode crescer no orgânico. O problema de depender ou esperar o crescimento orgânico, é que tu não considera esse custo, vamos dizer assim, né, esse investimento, né, essa discussão de investimento custa sempre aquele negócio, mas é tudo é custo, vamos colocar uma despesa, que tu não considera no teu modelo de negócio. É importante que tu construa o teu modelo de negócio considerando o investimento de marketing. Se não, eventualmente, ah não, vou ver qual é. Aí tu não considera, e meu, aquele negócio, aquilo que tu não prioriza, ele desaparece no teu planejamento. Aí quando o teu negócio parar de crescer, que pode ser o caso que tu já está vivendo, ou que tu vai vir a viver, caso tu não seja considerando, vai ficar mais difícil, porque tu colocou outras coisas no teu modelo de negócio. Então, quanto antes tu puder inserir o investimento de marketing e conseguir mensurar o quão isso traz de venda, mais previsível o teu negócio se torna, porque isso faz parte do teu modelo de negócio. Eu sei qual é o meu CAC, eu sei qual é o meu custo por aquisição de clientes, eu sei qual é o meu CPV, eu sei que a cada real que eu invisto em marketing, eu trago X reais de receita ali na frente, então eu sei que ano que vem eu vou investir 10 vezes mais em marketing ao longo do ano, então eu vou trazer 10 vezes mais receita. É assim que a gente vem fazendo na V4. A gente literalmente estava conferindo ontem, a gente cresceu 10 vezes de um ano pra cá, comparando mês a mês de faturamento, e a gente nem investiu 10 vezes mais, foi só otimizando os processos e tudo mais. Até pra dar uma referência pra galera, pode procurar por American Market Association, vocês vão encontrar esses indicadores de quantas empresas americanas investem na média, mas pra dar esse panorama geral, pra produtos B2B a média é 10% faturamento em marketing e vendas, pra serviços B2B é 12,6%, pra produtos B2C é 13,5%, e pra serviços B2C 9,3%. Então numa média 10% a gente tem aí de investimento em marketing e vendas em empresas americanas. Avalia quanto você está fazendo isso da tua. A nossa experiência aqui sempre passa de 10%, nas empresas que crescem aceleradamente vai de 20%, 25% faturamento. Em resumo, se tu é uma empresa e não está considerando esse custo, já começa o quanto antes, e se você é um gestor de tráfego e tem empresas que elas sofrem com isso, já vai mostrando esses argumentos e essas outras empresas que a gente está mostrando aqui, que a gente está comentando, pra que esses clientes possam utilizar como benchmarking, pra poder se inspirar nisso e começar a gastar mais com o marketing que vai trazer resultado no fim das contas. Mas falando agora direcionado assim pros gestores de tráfego, que é mais ou menos a ideia aqui, né? O que eu tenho assim de dicas pra como começar campanhas com pouca verba, né? Assim, no geral, de novo, pouca verba é relativo, 10 reais por dia, 50 reais por dia, depende, mas normalmente esses valores já dá pra tu fazer alguma coisa. Aí um detalhe, ó, vamos lá. O que é muita ou pouca verba pro mecanismo, pra ferramenta? Como que ele precifica pra gente entender isso? Porque imagino que dentro da lógica da ferramenta vai variar, por exemplo, pra que público eu tô anunciando, isso vai fazer essa verba ser pouca ou muita, vai variar do que a ferramenta entende como pouca ou muita. É, exatamente, porque assim, o Facebook, o Google, por exemplo, que são os principais, e o Twitter também funciona mais ou menos dessa maneira, eles têm mínimos bem baixos. O mínimo mais alto, o mínimo de investimento por dia que eu vi mais alto, se eu não me engano, era 10 ou 20 reais, e se eu não me engano, era no LinkedIn. Então, já deixando claro que tu pode começar com esse valor pequeno. E o grande ponto tá que a maior parte dessas ferramentas, elas trabalham com CPM, né, que é o custo por mil impressões, ou em alguns casos, por exemplo, no Google, é o custo por clique. Então tu vai pagar pra cada um dos cliques que tu vai ter, no caso do display ali, que tu não paga tanto pela impressão. O que acontece? O que vai definir se vai ser pouca ou muita verba é quanto que tá sendo esse teu custo por mil impressões. Se tu tá tendo um custo por mil impressões muito alto, pouca verba significa que tu vai alcançar poucas pessoas, no fim das contas. Então a minha primeira dica, assim, pro cara que tá começando é... Tá, mas pô, sobre esse pouco alcance aí, varia também da concorrência. Sim, também varia da concorrência, mas o que eu digo é que o CPM, ele considera todos esses indicadores juntos, vamos dizer assim. Então ele vai estar te mostrando, com base no público que tu escolheu, com base na relevância do teu anúncio, quanto que tá custando pra imprimir pra mil pessoas. É, eu bato nesse aspecto porque isso é importante, porque, por exemplo, quando a gente fez uma primeira campanha da V4, que a gente tinha 400 reais, a gente conseguiu fechar uns 7 contratos, era teoricamente pouca verba, mas a concorrência era bem menor naquela época. Então aquele valor era o valor que rendeu, vamos dizer assim. Era muito alto na época, no caso, vamos dizer assim. Hoje tu vai anunciar com qualquer dinheiro pra encanador, vai ser pouco dinheiro, porque o custo por clique é muito alto, por exemplo, no AdWords. É, exatamente. Aí entra a questão do teu produto, que a gente já falou um pouco de qual mídia escolher, como escolher essa mídia, né? Se é necessidade, se é desejo, todo aquele papo. E aí que vem a questão de testar, entendeu? Porque, tipo assim, tu tem que ver qual que é o teu produto, e aí tu vai definir qual das mídias tu vai começar e rodar a tua primeira campanha. Esse é o primeiro passo, assim, porque eu te falar se 100, 400 reais, mil reais é pouco ou muito, muitas vezes é chutômetro, né? Porque eu tenho que ver. Até pode fazer um planejamento lá, um planejamento de palavras-chave, um negócio assim pra ter uma noção. Uma breve noção. No caso do Google, sim. Já no caso do Facebook, não. Depende do produto da pessoa. Às vezes o Facebook é uma melhor opção pra começar do que o Google. No caso do Google, tu tem como ter mais ou menos essa clareza de quanto vai ser o custo, etc. No caso do Facebook, não. Tu vai ter até como criar os públicos e ver mais ou menos as projeções, mas é bem pouco assertivo na maioria das vezes, entendeu? Se tu tem pouca verba, muitas vezes a gente fica tentado a testar públicos super mega específicos. Tipo, eu vou criar um público super segmentadinho, bem específico naquela pessoa com vários interesses, limitações e coisas do tipo, aí pensando no Facebook, né? E muitas vezes isso encarece o teu custo por mil. Apesar de tu ser mais específico, isso às vezes compromete a tua entregabilidade, vamos dizer assim. Então tu não vai conseguir mostrar tantas vezes os anúncios. Então, na minha visão, e a primeira dica que eu queria passar, sim, é que se tu tá começando, tu tem pouca verba, tu não sabe muito bem como encontrar o teu público no Facebook, ou não sabe muito bem quais palavras-chave tu vai colocar lá no Google, é começar um pouco mais amplo. Pra tu ir sentindo a ferramenta, pra tu começar aos poucos com públicos maiores. Mesmo que tu, tipo assim, se tu tem um público de um milhão de pessoas, e tu não tem uma grande verba, tu não vai conseguir atingir todo esse público. Isso é óbvio. Mas tudo bem, porque o Facebook sempre vai trabalhar assim, de ir buscando alguns grupos dessas pessoas, pra tu conseguir encontrar a pessoa que vai atingir aquele objetivo, seja de conversão, de se envolver. E no caso do Google, começar mais amplo, pensando numa campanha de search, seria começar com palavras-chave amplas. Basta botar esse termo no Google mesmo, palavra-chave ampla, tu vai entender um pouco mais. E aí, tu vai conseguir começar a medir um pouco do teu mercado, e ver pra onde, pra que tipo de público, pra que tipo de pessoa, tu vai começar a otimizar tuas campanhas, e focar elas. O problema disso aí, é que o cara tem que estar consciente, de que ele vai perder dinheiro, vamos dizer assim, ele vai ter um custo de aprendizado. Exatamente. Parte dessa grana vai ser investida pra ele descobrir. Pra fazer um anúncio no Google, pra correspondência ampla, vai ter um monte de clique com palavras aleatórias. Sei lá, fazer uma campanha de YouTube, sem segmentar muito, vai começar a vir um monte de acesso do Condizilla, de site de canal de infantil, que tu vai ter que depois cortar e tudo mais. Então, esse custo de aprendizado tem que estar bem claro nas premissas desse projeto, com todos os stakeholders, pra se entender que, meu, vamos fazer assim, pra gente descobrir o que funciona melhor. Então, é bem importante ter esse destaque, esse highlight, pra vocês não se decepcionarem, né? É, e existe também aqueles clientes, que muitas vezes aqui na V4, que eles chegam, e aí eles, não, eu invisto, sei lá, R$100,00 por mês em Facebook, em impulsionamento, e eu faço R$30,00 de vendas. E aí, tu vai ver essa questão, que o cara fez tipo, um impulsionamento, pra envolvimento, gerou meia dúzia de comentários, ou sei lá, cem comentários, porque era um post muito bom. Foi totalmente atípico, meio que, vamos dizer assim, sorte de principiante. Ou o segmento, o cara é muito singular. É, talvez muito mais simples de engajar, por exemplo, ou muito, um produto que ninguém anuncia, que nem a gente tava ali, no nosso caso. Competitividade baixa. Baixa competitividade. E aí, ele fez uma vez, um impulsionamento de R$100,00, e teve, sei lá, um ROI 100, uma coisa assim. E aí, o cara já fica deslumbrado com isso, ele pensa, meu Deus, o Facebook é a, fala de prata do meu negócio, e eu vou contratar agora uma empresa, e eles vão fazer eu ficar bilionário. E aí, tipo, tem que cuidar isso também, porque muitas vezes tu faz uma campanha, e aí ela dá, tipo, super mega certo, e depois tu vai replicar ela, ou tentar fazer mais vezes a mesma campanha, algo do tipo, e não vai necessariamente dar certo. Acredito que o caso mais específico, assim, nosso, foi da primeira academia que a gente atendeu, né, que a gente pegou aqui em Sapucá, é uma cidade aqui próxima, uma cidade relativamente pequena, e era uma academia que, ela tinha bem os públicos padrões ali, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ficar bombadas, idosos que querem melhorar ali a sua vida, ficar mais saudável, viver mais saudavelmente, vamos dizer assim. E aí a gente lembra que nessa específica academia, no inverno do Rio Grande do Sul, a gente fez mais ou menos 100 matrículas, e o principal público que convertia, era justamente esse público dos idosos, pelo que eu me recordo, que era o pessoal da vida saudável. E aí, beleza, a gente com a nossa inexperiência, até aquele momento a gente pensou, caralho, os idosos são as pessoas, é o público das academias do Brasil. E a gente começou a focar a aquisição em academia, e a gente focou nesses públicos, pensando que, beleza, os idosos vão continuar convertendo nos outros lugares. E a gente quebrou a cara. A gente pegou várias academias no Brasil inteiro, e tentou replicar esse mesmo processo, e o ponto é que ele não ocorre, ele não se repete, a ação humana é o que a gente fala, não tem como ter fórmulas, e padrões muito claros, porque o ser humano muda de lugar para lugar, de momento para momento. E isso é importante, a gente fala aqui na V4, que a gente definiu quatro momentos, que a gente chama de fases da maturidade, no processo de vendas através da internet. Então tu sempre vai passar por esses quatro estágios, na maturidade do teu processo de vendas através da internet. A gente chama de V1, V2, V3 e V4. Sendo o V4 mais alto, que é a fase onde tu tá mais profissional, tu tá especializando, tá setorizando, tá internalizando, tem pessoas para fazer Google, para fazer Face, para fazer página, para fazer copy. É um time de 20 pessoas, que custa 100 mil reais, que era o caso do Spotify. Já o V1, é esse cara que tá testando, que tá fazendo os primeiros esforços, que é mais ou menos esse exemplo geral, desse episódio, que é esse cara que fez um empicionamento, teve um ROIS 100. Só qual é o perigo no V1? Qual é a próxima fase? O V2, o objetivo é maturar. O V1, o objetivo é fazer um MVP, é encontrar alguns indicadores, fazer alguns testes, para pegar algumas amostras, e tem... Algumas veias. Exato. E aí, para o V2, que é maturar. O que é maturar? É eu fazer algo constante, e ver se essa constância se repete. Por exemplo, esse... Eu fiz um empicionamento, tive um ROIS 100, não quer dizer que os próximos empicionamentos, que eu vou fazer, as próximas campanhas de desenvolvimento, Então eu preciso pegar as amostras, que eu colhi na minha fase de estágio V1, tentar encontrar o que é perênio, o que se repete. Aí eu vou para um V3, que aí é a escala. Só depois eu conseguir fazer algo, por um período de tempo, e provar que aquilo lá funciona, por um período de tempo. Que é um processo. Que é um processo, aí eu posso botar mais grana, que eu tendo a escalar com pouca variação. Agora, é impossível tu escalar um ROIS 100, a não ser que está vindo droga, sei lá. É, por causa do cara que está girindo o tráfego, para o gestor de tráfego, é exatamente isso que tu tem que buscar. São algumas campanhas, algumas estratégias, que elas funcionam no médio prazo, vamos dizer assim. A gente sabe que tu rodar uma campanha, ela vai funcionar, aí ela vai começar a dar uma escalada, aí ela vai maturar e perder performance. Normal, ciclo de vida de qualquer coisa na vida. E aí entra a otimização, entra as questões mais profundas, que não cabem aqui agora. Mas o importante, é tu ter campanhas, que tu conseguiu replicar, e ter resultados consistentes, no médio prazo pelo menos. E aí tu tendo várias dessas, teoricamente, tu vai conseguir, otimizando elas, ter uma certa escala. Basicamente seria esse o processo. Uma outra dica é a seguinte, primeiro que tu está começando com pouca verba, então tu não pode necessariamente te dar o luxo, assim, de só fazer as campanhas, e não analisar. Isso é importante, tu pensar nos indicadores, a gente vai ter um episódio aqui, sobre indicadores também. E a primeira questão que tu tem que buscar, assim, o mais rápido possível, é quando houver uma venda, é buscar o mais rápido possível, da onde veio essa venda. Isso é muito fácil, se tu faz, tipo, uma campanha, e aí vem uma venda, então, é dar essa venda única e exclusivamente. Mas se tu já testou algumas coisas, teve o infortúnio aí, de não ter resultado nas primeiras campanhas, o que é muito comum, reforçando novamente, assim que tu tiver vendas, ou tu tiver múltiplas campanhas já rodando, assim que tu tiver vendas, tu tem que buscar quem foi essa pessoa, do que que ela veio, o que que ela tava buscando, ou o que que ela tem interesse, tentar sugar ao máximo desse cara, pra tu tentar conseguir otimizar ainda mais o teu público. Esse é um grande ponto, assim, pra tu conseguir focar melhor as tuas campanhas, e isso não entra só pros caras que estão começando, né, na verdade, isso é sempre, a gente sempre busca o feedback da venda, o que que tá rolando, por que que esse cara comprou, o que que eu posso mudar na minha campanha. Quanto mais granular for os dados, quanto mais tu conseguir chegar no dado mais fino, granulado mesmo, melhor é, se tu olhar só pros macro, ah, vendeu, beleza, mas vendeu aonde, que canal, que público, quanto mais granulado for esse dado, mais preciso tu consegue pra uma otimização mais interessante. E importante esse destaque, pra ti não focar em indicadores, que não são os indicadores importantes, lembra que o macro indicador desse negócio, é o retorno sobre investimento, é teu custo pra aquisição, teu lifetime e o delta entre esses dois. Então, às vezes tu vai ficar pensando, puta, meu CTR, meu clique, meu engajamento, meu envolvimento, isso tem valor no processo, mas não é teu macro indicador, teu macro indicador é o retorno sobre investimento, é as vendas que tu fez, não te deixa iludir por indicadores, às vezes que são até de vaidades, às vezes tu vai ver que tem campanhas que conseguem um puta envolvimento, mas tu vai ver que só tem criança se envolvendo com a tua campanha, não é o teu futuro. É, pois é, então tu tem que focar naquele que de fato traz o macro indicador econômico do negócio, que é o retorno sobre investimento. Exatamente, foco é a venda e o ROI, no fim das contas esse é o que tu tem que focar e é o indicador que tu tem que ter na mente, não importa muito o resto, o resto vai te ajudar a otimizar a tua campanha, basicamente vai servir pra isso. E assim, pra fechar, acredito que tem duas questões daí novamente focadas nos gestores, e se tu é o dono de empresa que vai fazer as tuas campanhas, pensa também nisso, não começa a tua campanha com tipo assim, duas, três palavras-chave ou um público e um anúncio. Vou testar uma coisa, vou testar, eu tenho pouca verba, logo eu vou fazer bem pequenininho, bem pouquinha coisa, isso não vai te ajudar, porque tu não vai conseguir comparar com nada, pensa que se tu tá começando agora, tu tem zero campanhas na tua conta. Tá botando todas as fichas numa só, é que nem comprar uma ação só. Exatamente, tu vai colocar tudo num lugar só, digamos que tu tenha pouquíssimo resultado, o que é bem provável no começo, porque tu não sabe fazer talvez, ou tá começando, aí tu vai ter pouco resultado, e aí tu já vai pensar, beleza, Facebook Ads não funciona, ou Google Ads não funciona, não é bem assim, tu tem que ter uma base comparativa, ao mesmo tempo que tu tem que cuidar, pra não granular toda a tua verba, eu vou rodar aqui com um real por dia, sessenta conjuntos de anúncio, na primeira campanha. Vai pulverizar demais, né? É, tipo, tu vai pulverizar demais, exatamente, daí não vai fazer muito sentido também, então tem ali um bom senso, no fim das contas, não tem assim, o número exato, tipo, ó, o importante é tu rodar com 13 reais por dia, isso nunca vai existir, se alguém te falar isso é mentira, mas tem um bom senso, tipo, se tu tá vendo que as campanhas estão com 2 reais por dia, provavelmente não vai dar muito certo, mas se elas estão com 50 reais por dia, e tu tá começando, talvez valha a pena tu quebrar isso em 2, 3, pra ter mais... Se tu quer uma dica bem exata, tenta partir sempre de 3, 4 grupos de comparação, assim, que tu possa, sei lá, seja grupos de anúncio, seja uma coisa que tu possa ter, meu, umas 4 opções pra poder comparar, do que, quanto menor for essas opções, mas se forem demais também, vai ficar difícil, impossível, humanamente impossível de analisar, se botar 100 grupos de anúncio, umas 100 palavras, pô, se bota umas 10 palavras, uns 5 conjuntos de anúncio, já fica humanamente viável de comparar, e fica, meu, mais amostra, um pouco mais de amostra, sem ser pulverizado. É, e se tu já tá ouvindo o Roy Hunters aqui, desde o começo, vamos dizer assim, ouve lá os outros episódios. Exatamente, se não dá uma ouvida lá, que tem algumas coisas sobre isso, tem muitas questões automatizadas já, né, então tipo, os posicionamentos ali do Facebook, o pessoal fica falando, ah, eu tenho que rodar minhas campanhas no feed, ou no stories, cara, não importa agora, deixa automatizado, e aí depois tu analisa, e aí faz isso que a gente tá falando. Deixa a inteligência artificial trabalhar. Te ajudar, exatamente, tipo, deixa ela ali, e aí depois tu vai começar a pegar um pouco essa mão, tu vai começar a sacar que, puta, o meu produto funciona demais no feed, sei lá, vamos dizer, normalmente o pessoal fala do stories, porque o stories tá bombando, mas de repente o teu produto funciona muito bem no feed, o teu público assiste, vê muito no audience network, e converte lá. Agora a concorrência no stories também, né? Exatamente, se tá bombando, todo mundo tá anunciando, fica mais caro, etc. Então pensa nisso, deixa automatizado, e depois vai pegando esses dados, e aí dando inputs diferenciados, dando dicas, vamos dizer assim, pra ferramenta de, vou focar agora um pouquinho no stories aqui, porque eu vi que é bom, ou no feed, etc. Um aspecto que eu também sempre falo, muitas vezes se tu tem pouca verba, e tu tá começando, porque normalmente quem tem pouca verba tá começando, tu tá muito ansioso pra ter resultado, e fazer um negócio virar uma máquina de vendas muito louca. Porém, a gente tem que controlar a ansiedade, e o melhor jeito de controlar a ansiedade, o melhor remédio pra ansiedade, é um plano de longo prazo. Então pensa no longo prazo, 3 meses, 1 quarto, vamos dizer que tu vai passar pelo estágio V1, pensa naqueles 4 estágios que eu falei, o V1 que é o MVP, o teste, o V2 que é maturar, o V3 que é escalar, e o V4 é profissionalizar. Pensa que tu vai cruzar esses estágios em 18 meses, o primeiro ano tu vai ir do V1 ao V2, os próximos 3 meses tu vai do V3, os próximos 6 tu vai pro V3, pra te terminar, um ano e meio tu vai ser V4, tu vai começar a profissionalizar, especializar, setorizar esse teu processo. Então pensa no longo prazo. E ainda assim, esses 18 meses, esse 1 ano e meio, ainda é pouco tempo, dentro de um contexto geral. O legal é que tu tem um plano de 5 anos, pelo menos, do teu negócio, e uma perspectiva dos próximos 10, dos próximos 15, e tu consiga trazer esse plano de crescimento pro teu negócio. Se tu vislumbrar tudo nesse longo prazo, tu vai ver que esse período de teste, esses 2 mil reais, 3 mil reais, 10 mil reais, que tu vai se prender num período de teste, vamos dizer assim, que dificilmente não vai trazer resultado pra ti, vai sempre trazer algum resultado. No mínimo de branding. Mas a questão sempre é quanto o resultado, vai ser uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, essa é a grande variável, mas sempre vai trazer algum resultado. Mas independente disso, o importante é tu conseguir encontrar os indicadores, que isso vira patrimônio do teu negócio, a área de P&D, a área de pesquisa e desenvolvimento do teu negócio, pra num futuro não muito distante, estamos falando de 6, 8 meses, tu ter um plano e uma base de dados pra te trazer previsibilidade, pra te poder planejar o próximo ano, sabendo que, meu, vou gastar 1 milhão e meio, vou vender 10 milhões, vou gastar 2 milhões e meio, vou vender esses 15 milhões, baseado nos dados que tu construiu, e não ficar na escuridão aí, de olhos vendados, no futuro do teu negócio. É, o termo é investir, né, tu falou, vou gastar 1 milhão e meio, mas na verdade, normalmente nas planilhas, tu vai ter lá, investimento, quanto foi investido, né, não é um gasto necessariamente, gasto é, normalmente é mais ruim, né, tipo, eu gastei e me ferrei. E eu acredito que um exemplo que tu trouxe lá atrás, e acredito que fecha bem isso, é o do investimento. Se tu já investe, ou se tu já investiu, ou se tu conhece alguém que investiu... Investimento é a melhor analogia pra qualquer gestor de tráfego. Exatamente. Cara, é muito improvável que tu vá comprar a tua primeira ação, ou botar lá na Selic, sei lá, e vai bombar, e vai vir 100 vezes o que tu investiu. Às vezes acontece de tu dar um pé quente, comprar um banco Inter a 10 reais antes do desdobramento, quem entende de investimento vai manjar dessa, né, comprar bem na baixa e do nada explodir, às vezes acontece, mas tu não pode considerar isso a regra, tu não pode entrar no jogo pensando que tu vai comprar uma ação e ganhar milhões. É a mesma coisa no Facebook, no Google, na mídia em geral. Tu vai entrar, às vezes tu pode entrar com o pé direito e sair bombando, mas na maior parte das vezes tu vai ter um investimento pra conseguir alguns indicadores, eventualmente algumas vendinhas, e aí otimizar, 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 e no longo prazo, que convenhamos, a gente tá falando aqui 6 meses, 1 ano, é no máximo médio prazo, se tu for pensar, é pouco tempo. Então no fim das contas, vai valer a pena, tu vai conseguir começar a entender melhor a ferramenta e otimizar ela e ter mais resultados. Até se tu tá querendo, aí tá ouvindo esse episódio, provavelmente tu tá buscando se tornar um gestor de tráfego, buscar se tornar um gestor de tráfego melhor, entender um pouco sobre o mercado de investimento mesmo, mercado de ações, te ajuda, porque tem muita coisa semelhante, trabalhando num mercado que varia por causa do comportamento humano, que é a compra e venda de, compra e venda não que tem a venda, mas a compra, a venda é de um player só, vamos dizer assim, mas o leilão em si, ele funciona muito com o mercado de ações, o lance de pulverizar, ou diversificar, o investimento que tu começa, tudo isso, esses comportamentos de como a mídia se comporta, tem muito a ver, o trade tem muito a ver, se tu ficar atento mais diariamente, otimizando conforme a variação, tem muita coisa que tu pode aprender no mercado de ações, e essa é uma dica interessante. Vale até um episódio sobre isso. E uma dica final, assim, que eu posso deixar também, é que você compartilhe este episódio, com os outros stakeholders do projeto que tu está trabalhando, para que todo mundo esteja na mesma página, então vamos dizer que tu está sendo gestor de tráfego, dentro de uma empresa, compartilha esse com o gerente da área, com o diretor, com o proprietário, se tu é prestador de serviço de marketing digital, compartilha com o teu cliente, para que as pessoas consigam entender também, quanto maior o senso crítico for, mais fácil fica as pessoas entenderem o que tu está fazendo, se tu não desenvolve habilidade de comunicação, para as pessoas entenderem o que tu está fazendo, tu não vai ter nem a chance, de provar que tu está certo, e isso pode te quebrar na metade do caminho. E por fim, a gente gostaria de agradecer aí a sua presença, novamente nos ouvindo aqui no Roy Hunters, ou se você começou agora, dá uma olhadinha no nosso feed, tem vários episódios já que a gente falou, de várias outras questões mais quentes muitas vezes, porque essa pauta aqui foi até uma dica de um dos nossos ouvintes, e cara, se você já está ouvindo o nosso podcast, ou começou agora, por favor, coloca lá no Instagram, chama a gente, manda o direct, colocando algumas pautas que você gostaria de ouvir, a gente comentando, comentando a nossa experiência, do que a gente acha. Bota lá, arroba v4company, manda lá direct, que eu e o Gui sempre olhamos, e se você tem uma empresa, e quer ajuda para implementar o processo de vendas pela internet, entra lá em v4company.com, que a gente tem como te ajudar, como a gente ajudou mais de 400 empresas, mais de 10 milhões investidos, se você é um profissional, a gente também tem soluções para ti, a gente tem a nossa formação cientista do marketing, a gente tem o nosso modelo de franquia, você pode se tornar o nosso sócio, ambos os links estão na descrição do podcast, ou bota v4company no Google, acesse nosso site lá, e saiba mais. Eu sou Daniel Lippert, fundador da v4company, eu sou Guilherme Lippert, sócio-executivo da v4company, e o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a v4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital, e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.